Tudo certo aí atrás? Tudo! Quem vai gravar com o vlog? Ai, ai! Vamos! Chegamos! Oi! Oi, Mara Jace! Mara Jace, emagreceu 7 quilos, gente! 8! Olha! 8 quilos! Bom, gente, como vocês viram, a gente já chegou aqui na minha mãe e eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. Tá muito gostoso, um ventinho gostoso. E é isso, eu vou filmando pra vocês a nossa semana aqui. Qualquer coisa eu divido em vários vídeos, tá? Então eu vou filmar aqui pra vocês. Ó, ali é a garagem. Aqui é onde meu pai faz algumas coisinhas de pallet, alguns móveis. Ali, ó, amo tirar foto ali naquele caminzinho. Aí aqui é assim, tem um cantinho aqui. Aqui tem uma mesinha, ó, de churrasco. Aqui é uma área, tá vendo? Aí aqui tem uma churrasqueira. Vamos passar pela roupa, filha. Aqui tem um quintalzão. Ó. Aqui, gente, a lavanderia. Aqui é um quintalzão, tá vendo? Ó, vou tentar mostrar a lateral ali pra vocês. Olha o tamanho. Aí depois eu vou lá pra frente e filmo lá na frente pra vocês. E a casa aqui também é imensa. Eu amo vir pra cá. Ainda mais nessa pandemia. Aí aqui na frente é assim, ó. Que delícia. Aqui também é uma área, ó. Aí aqui é assim. Aqui é a garagem que eu falei. E ali é a portinha da onde meu pai faz os pallets. Que é muito gostoso. Alto as fotos. E eu tomando uma vitamina D. Eu filmei, né? Fazendo a mala. E eu vou postar aqui pra vocês. Eu vou ver se eu edito hoje. Hoje é sábado. E aí eu posto e depois eu já começo postando os vídeos. Aí, gente, vocês estão vendo pela primeira vez a Gabi. E aí eu vou postando conforme eu vou gravando, tá? A memória do celular não tá muito boa. Mas é isso. E eu vou tirar algumas fotos aqui. Eu filmo pra vocês. Eu tirando as fotos. Se vocês quiserem eu também mostro editando e tal. Então agora a gente vai ficar aqui um pouquinho. Tá um ventinho gostoso. Não tá frio. E o sol tá uma delícia. Gente, estamos trocando os quartos, ó. Essa cama vai sair daqui e aqui vai vir outra cama. Olha a bagunça. Ai, que susto. Corta da bagunça. Olha isso. A Nara é descabelada. Duda. O que vocês estão olhando? Vai lá na oficina do meu pai. O que a gente vai fazer? A gente vai organizar o closet da minha mãe. Fazer ela na praça essa semana. Comprar organizadores. E aí nós vamos ser organizadores do Covid-19. Eu vou filmar o antes e depois o depois. E depois o depois. Então eu vou filmar agora. Olha o jeito que tá. Essas maquiagens aqui, ó. Vai tudo acabar. Olha aquilo ali. Isso aqui. O guarda-roupa. Aí amanhã eu mostro o guarda-roupa pra vocês. Que bagunça. E aqui a cama. Que susto. Gente, como a gente vai ficar aqui uma semana. Nós estamos mudando tudo aqui na minha mãe. Vamos fazer um quarto pra Gabi e pra Vitória. Que é minha filiada. E o outro quarto que tem os guarda-roupas da minha mãe. A gente vai fazer o closet dela bem arrumadinho. Porque tá uma bagunça. Vocês viram aí, né? E... Gabi tá dormindo. Nair, o que você tem a dizer? Nada. Sem palavras. Gente, tá horrível isso aqui. Horrível. Horrível. Essa falta precária. Precária. Ah, interno. Externo é organizado. Vamos combinar. E limpinha, né? Porque a casa tá cheirosa, né? Bem, mas interno. Eu já mostrei ela uma vez. Bom, o quarto das crianças ficou assim. Bom, o quarto das crianças ficou assim. Bom, o quarto das crianças ficou assim.